A linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará e a reformulação do anel rodoviário vão tornar mais fácil a vida de quem vive na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff visitou as duas obras. Os repórteres Adilson Mastelari e Priscila Machado acompanharam a visita. As obras de modernização da linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará são de duplicação de um trecho de 8.300 metros da Ferrovia Centro-Atlântica. A presidenta Dilma Rousseff veio para conferir o andamento das obras e ouviu as explicações dos engenheiros. As obras de modernização da ferrovia vão beneficiar uma população de 250 mil pessoas de mais de 10 bairros entre a capital mineira e o município de Sabará. O trecho total de pouco mais de 8 quilômetros vai ficar pronto até o final de 2014. Essas obras são resultados de uma parceria entre o governo federal e a Vale. Os investimentos são de 215 milhões de reais, que vão garantir mais mobilidade urbana para a população dessa região. As linhas de nível da ferrovia vão ser substituídas por novos viadutos já em construção, por onde só os trens vão passar, pondo fim aos cruzamentos e liberando trânsito para carros, ônibus e caminhões. Também vai representar mais segurança para o tráfego. Por aqui passam grande parte da carga transportada e passageiros que usam essa ferrovia. Então são cinco passagens de nível que estão sendo eliminadas, viadutos rodoviários e ferroviários, e vai beneficiar toda essa população da região. Depois de ver as obras da ferrovia, a presidenta Dilma participou de uma cerimônia no Palácio da Liberdade. A repórter Priscila Machado acompanhou. Durante a visita da presidenta Dilma Rousseff, foi assinado o termo de compromisso para a elaboração de projeto para a modernização do anel rodoviário de Belo Horizonte. O custo total da obra será de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O governo federal vai repassar 17 milhões e 300 mil reais para a obra, que faz parte do programa de aceleração do crescimento, PAC-2. O governo federal tem uma preocupação muito grande com a parceria com os estados e municípios. E por isso, estamos, eu inclusive convidei o governador, estamos marcando uma reunião para sexta-feira no sentido de fazer um processo muito similar ao que fizemos em 2009 com os governos no que se refere a um programa exclusivamente de investimentos. Eu acredito que nós, no segundo semestre, a partir de agora, nós teremos um processo cada vez mais contínuo de crescimento dos investimentos do Brasil. A ideia do projeto é modernizar e aumentar a capacidade do anel rodoviário mineiro, que foi criado na década de 50. Pela via, que tem 27 quilômetros de extensão, passam cerca de 100 mil veículos por dia. Ele vai envolver a construção de cerca de 12 passagens inferiores, 18 viadutos, vias laterais em toda a extensão do anel. Isso vai significar um bom disciplinamento e separação do tráfego de curta distância, das pessoas que moram nas áreas adjacentes ou que têm algum interesse nas áreas adjacentes do anel, reservando o eixo principal para aqueles veículos que têm as destinações de mais longo percurso.